Está sendo construído no bairro de Areias, no Recife, o Hospital da Criança. Hoje, o prefeito João Campos recebeu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para visitar a obra. O prefeito do Recife, João Campos, visitou as obras do Hospital da Criança acompanhado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de deputados, senadores e vereadores. As obras começaram em janeiro e devem terminar em dezembro. A gente está falando aqui de mais de 500 mil exames todos os anos, mais de 4 mil cirurgias e mais de 100 mil atendimentos médicos que serão feitos. Todos os encaminhamentos aqui serão de pessoas do Recife, crianças do Recife, que vão ser encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. A unidade de saúde vai atender crianças e adolescentes e vai contar com leitos de enfermaria, leitos de UTI e 26 especialidades médicas. É um hospital que vai atender a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Atendimentos para moradores do Recife, que venham de outra unidade, referenciado para um atendimento especializado, para um exame, ou que precise de um leito de enfermaria, um leito de UTI. E uma grande novidade desse hospital é a classe escolar, que a gente chama, que são aquelas crianças que vão ficar internadas, para que elas não deixem de ter a sua aula regular, como ela teria se estivesse na escola, ela vai ter aqui no hospital. Então a gente vai ter uma parceria com a Secretaria de Educação do Recife, a gente vai ter professores que são especialistas nesses casos de crianças que estão internadas. As obras estão sendo feitas pela Prefeitura do Recife em parceria com o governo federal. Ao todo, 116 milhões de reais estão sendo investidos. Nesse momento já tem 100 milhões de reais para obra e equipamento. Na medida que o hospital começa a funcionar, vai fazendo a habilitação do serviço, e o governo federal vai garantindo o recurso de custeio. Em média, 50% do custeio é sempre do governo federal, dependendo dos serviços pode ser um pouco mais, dependendo da especialidade.